E aí, peraí, 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 se você vai se machucar, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar pra você. Ai, não dá nem pra mim. Peraí, dá esse minutinho que eu tive uma ideia. Peraí, Joyce, você não deve fazer isso, Joyce, você, no estado que você está, isso é muito perigoso. Pai, você falou o meu nome? Você se preocupou comigo? Não, tão preocupado é que não aconteça nenhum acidente pra estragar a festa da Ritinha, só isso. Olha pra mim, pai, tô muito feliz. É essa bola que você quer, meu filho? É? É que eu pego pra você, peraí. Ai, pega os três. Ai, vamos, Joyce, vamos, pelo amor de Deus, vamos lá pra sala. Quero que você sente no sofá, estique as pernas, isso, põe a perna aqui pra cima, você deve estar exausta. Tô feliz, mãe, feliz. Eu sei, não é o mamão, mas se cuida, tá? A festa de criança acaba com a resistência de qualquer um. Amanhã acho que eu não levanto da cama. Você precisava ter visto meu pai, mãe. A cara dele quando falou comigo. Aparecia até o meu pai de antes, preocupado comigo. Acho que ele estava olhando pra mim quando eu subi na cadeira. Ele chegou tão depressa. Mas também que falta de juízo, hein, Joyce? Você subiu numa cadeira no seu estado? Não, eu nem pensei, o garotinho estava chorando. Ai, mãe, meu pai falou o meu nome hoje, pela primeira vez, depois de tanto tempo. Tudo bem que falou meio sem querer, né? No instinto, um minuto depois já estava arrependido. Mas, de alguma forma, foi um sinal de que ele está ligado em mim. Eu peguei seu pai te olhando algumas vezes, filha. Valquíria também acha que ele está começando a amolecer. Ai, mãe, não fala isso comigo. Dá vontade de amanhã mesmo tentar fazer as pazes. Não, não. Não faz isso, Joyce. Espera. Paciência. Você já se precipitou uma vez pra falar com seu pai e não deu certo. Se for falar agora, vai atrapalhar um processo que no Assunção é uma coisa muito delicada, entendeu? Ele é muito lento. Vai com calma. Com o Caio assumindo a minha filha. E o papai voltando a falar comigo. Eu acho que não vai ter ninguém nesse mundo mais feliz do que ele. Eu acho que não vai ter ninguém nesse mundo mais feliz do que ele. I wanna hold you, say We can throw this all away Tell me you won't go, you won't go to you Have they hear me say I can't stop loving you Já vai descer, Ritinha? Vou dar uma volta de bicicleta. Depois da escola eu ando bastante. E o dever da escola? Já fiz tudo. Então tá, pode descer. Agora não vai esquecer daquele nosso programinha de hoje, hein? Pode descer comigo. Tô louca pra chegar a hora. Minha gatinha. Juízo, hein? Vai direitinho. Cuidado aí. Ai, fala Caio, conta o que você comprou pra Joyce, conta. A gente promete que não conta pra ninguém. É, pela sua cara foi uma coisa super legal. Eu já falei que é surpresa. Que a primeira pessoa que vai ficar sabendo é a Joyce. Vai, vamos trabalhar, vai. Eu aposto que se a Silvana estivesse aqui, é pra ela ele contar. Ah, tá bom. Não adianta, meninas. Eu não vou contar. É surpresa, tá? Depois do almoço eu vou levar o presente pra Joyce e depois eu conto pra vocês. Que coisa mais linda, Caio. Eu acredito. Eu achei que você ia gostar. Eu adorei. Caio, você já imaginou a nossa filhinha aqui dentro? Eu achei bem confortável. Dá pra ela dormir aí dentro, se esticar à vontade. E a moça falou que é totalmente lavável. Você tá parecendo um vendedor, Caio. Não, ele é o máximo. Ele é lindo. Caio, você não vai acreditar. Eu e minha mãe, a gente viu esse carrinho numa revista. Eu queria muito comprar. E olha só, ele vem todo equipado. É o meu primeiro presente pra ela.